Analisando a vitória do Fluminense contra o Atlético Mineiro e o empate do Botafogo contra o São Paulo no Nilton Santos. O comentarista Serginho falou que mais vale o São Paulo segurar o jogo e levar para os pênaltis do que encarar um bom time do Botafogo. E o resultado do Fluminense não é garantido porque em casa o Galo é mais forte e vingador. Confira o debate e créditos à seleção do Esporte TV. A casa do Galo e o São Paulo vai jogar na sua casa o Morumbis, portanto vantagem dos dois tricolores projetar o duelo de hoje do Flamengo na Libertadores e do Furacão e do Cruzeiro na Sul-Americana. É o cardápio da seleção que começa agora com o Sérgio Xavier, filho Rodrigo Coutinho e o Carlos Eduardo Lino. Ou tá certo ou não tá certo falar em vantagem tricolor visando aos dois jogos de ontem? Boa tarde Rizek, Coutinho, Lino, todos que nos assistem. Eu acho que você foi até modesto, eu acho uma baita vantagem. Eu só não sei de quem foi a maior vantagem, porque o empate do São Paulo ontem foi um empate tão grande em função da diferença de times e a gente vai mostrar depois pedaços da entrevista do Zubeldia. O Zubeldia deixa muito claro que o Botafogo tá nesse patamar e o São Paulo tá nesse patamar. Eles sabem disso. E o São Paulo jogou pra isso. Então, assim, esse 0x0 não só trouxe o São Paulo vivo pro Morumbis, como acho que trouxe uma vantagem mesmo, porque o São Paulo no Morumbis tem jogado bem, no geral, se a gente pegar o recorte do ano. E a vantagem do Fluminense, uma ótima vantagem, até pelo momento que saiu o gol. Porém, o Atlético é muito forte, o Atlético tem um Hulk pesado, tem um Paulinho, é uma boa vantagem. Mas acho que o empate do São Paulo talvez seja um pouquinho maior do que a vitória do Fluminense, se a gente pensar em quem tem mais chance de passar. Olha, é um bom ponto. Você concorda com o Sérgio Xavier? Não, não, repete a frase, desculpa, coxinha, o empate do São Paulo é maior que a vitória do Fluminense? É, pra você seguir na competição, nesse sentido, assim. Então já pegue a frase você e, por favor, desculpa. Não, 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 a sua reação, a sua reação. Você já tá indignado, é indignado. Eu não faria isso com o programa. Não, não, é, porque... Boa tarde, amigo. O Sérgio já chega encrencando aqui, você gosta, né, Sérgio? Não, não, não é encrenca nenhuma. Fala, Coutinho, tudo bem, André? Tudo bem. Um abraço, um abraço, amigos. A escalada do São Paulo é muito maior. O São Paulo conseguiu um grande resultado em termos, porque as providências que o São Paulo precisa tomar pra poder superar o Botafogo são muito maiores que as providências, por exemplo, que o Fluminense precisa tomar pra segurar o Atlético. O Fluminense tem uma tremenda vantagem, o Fluminense venceu. O Fluminense tem uma conquista, o Fluminense tem algo a administrar. O São Paulo não tem. O São Paulo tem que tirar a diferença. O São Paulo vai ter que jogar contra o Botafogo. E aí você pensa assim, caramba, o São Paulo vai jogar contra o Botafogo. Beleza, vai sair. Vai sair contra o Botafogo? Vai expor time contra o Botafogo? Ou vai se segurar do mesmo jeito que se segurou? E a gente sabe o que o Botafogo vai fazer. A gente sabe o que o Botafogo vai fazer. O jogo do Botafogo tá encaixado pra ver em São Paulo. Eu acho que ontem quem saiu em vantagem foi o Botafogo, não foi o São Paulo. O São Paulo não construiu um resultado que lhe permita administrar dentro de casa. Pelo contrário, São Paulo vai ter que jogar. É capaz de jogar? É. Tem um bom time pra isso? Eu não duvido. Torcedor de São Paulo é capaz de empurrar o time e o São Paulo conquistar o resultado? Dentro. Acho que o São Paulo pode fazer isso. Não tô dizendo que não pode. Mas a escalada do São Paulo é grande pra burra, cara. Deixa eu deixar o Rui Coutinho desempatar, porque assim, eu achei... Primeiro que eu quero dar parabéns a vocês, que defenderam lindamente os pontos de mim. É verdade, foi bem defendido. Lindamente. Eu tendo a concordar mais com o Serginho. Assim, não vou explicar porquê, mas a explicação do Serginho me pegou mais com o André, que viu o jogo ontem, assim, caramba, o São Paulo sobreviveu a essa pressão, ainda mostrou que pode machucar o Botafogo, saiu daqui com o que queria, o empate fora de casa, que eu acho muito difícil sobreviver ao Botafogo no Newton Santos. E o São Paulo é um excelente mandante. Você tá mais pro lado do Serginho ou mais pro lado do Lino? Tem que decidir, Coutinho. Essa discussão, Coutinho. Não fica em cima do muro, não. Eu tô baixo pro lado do Lino. Porque assim... Tampatou, pronto. É, dois a dois. É, assim, não sei se eu vou conseguir defender com tanto brilhantismo como os colegas, mas eu acho que, assim, o Botafogo é um time que joga o melhor futebol do país, né? O Botafogo, ele vai pra dentro do Morumbi e vai atacar o São Paulo também. Ele vai querer ter a bola, ele vai querer ir pra cima. E se não conseguir, ele sabe jogar em contra-ataque, ele sabe jogar em ligação direta, ele sabe jogar com troca de passe curto, como a gente viu no primeiro tempo ontem, variando os dois estilos na hora de atacar. O São Paulo tem oscilado nos últimos jogos, né? Tudo bem, é muito forte no Morumbi, tem uma camisa pesadíssima, tricampeão de Libertadores. Tá muito habituado a esse tipo de decisão, até pelo histórico recente mesmo, não só pelo histórico do clube como um todo. Venceu o Palmeiras numa final de Supercópia, venceu a Copa do Brasil em cima do Flamengo quando passaram numa final. Então, é um time que tá até mais habituado do que o Botafogo nesse sentido. Mas eu acho que o que o Galo pode fazer dentro de casa, pela qualidade individual dos seus jogadores, é muita coisa em relação à diferença pouca que o Fluminense tem de 1x0. O Fluminense tem condições de se defender bem, é um time que evoluiu nesse aspecto, tem vantagem, é o favorito pra passar. Mas eu acho que a vantagem do Fluminense é maior do que a vantagem teórica, né? Que o São Paulo tem, já que nenhum dos dois tem vantagem nenhuma. Assim, o Botafogo, pra mim, joga um futebol que, com regularidade, que nenhuma equipe do Brasil consegue nesse momento. A sua cadeira está parafusada, então você tem direito à tréplica. Tá tudo parafusado. Olha, se a cadeira funciona, parece imóvel, hein? Eu acho que eu vou ousar, né? Sim. Não, eu queria só lembrar o seguinte, Lino, que se fala como se o São Paulo precisasse vencer o jogo. E eu vou colocar um elemento que é o elemento dos pênaltis, né? Se você começa esse confronto, quem, entre São Paulo e Botafogo, vai para os pênaltis, quem é que tem alguma vantagem? Eu acho que o São Paulo, porque o São Paulo, o desnível técnico é grande. O Botafogo está com um timaço agora, o melhor time do Brasil hoje é o Botafogo. E o São Paulo acho que sabe disso. Então, levar para os pênaltis talvez não seja uma tragédia para o São Paulo. Talvez seja bem ok, do tipo assim, antes de começar o confronto com o Botafogo, se assina aqui, vamos para os pênaltis, acho que o meu dia talvez assinasse, porque a chance de ele perder em tempo normal era maior do que ele ganhar em tempo maior. Agora, já mudou um pouquinho, claro, tem só 90 minutos em casa, mas eu acho que os pênaltis estão, digamos assim, mais para a conta do São Paulo. Eu não estou dizendo que o São Paulo vai ganhar nos pênaltis, não é isso. É 50-50. O João é um baita goleiro, né? Pegou só um pênalti na vida, né? O João é um baita goleiro. Contra o Corinthians. Mas eu acho que, primeiro assim, quero dizer que o debate está de alto nível, né? Se os debates eleitorais fossem assim, né? Que beleza. Não pode fazer parafusar cadeira. Só por isso, né? Sem ninguém fingir que foi mais... Mas eu, como aqui o mediador, eu acho que eles estão diminuindo o poderio do São Paulo, cara. O São Paulo pode não ter hoje o rendimento que o Botafogo tem, mas... Eu acho que o jogo de ontem foi um jogo específico, né, Rezeca, do São Paulo. Sim, também acho. Não é um jogo corriqueiro do São Paulo. Aquilo lá não é o São Paulo. E, principalmente, aquilo lá não é o São Paulo em casa. Se o São Paulo em casa, é um outro time, cara. É um outro time. Mas o senhor está desvirtuando o debate, porque ninguém está falando do nível do São Paulo. O senhor está desvirtuando. O senhor está jogando... Para o tempo dele aqui. Para o tempo dele aqui. O senhor está jogando um contra o outro. Nós estamos falando do resultado do São Paulo. Se o resultado do São Paulo caracteriza uma vantagem ou não. Então, mas caracteriza uma vantagem porque eu entendo que o São Paulo, por exemplo, ele é um andante mais poderoso que o Galo. Então, assim, o São Paulo jogando em casa, ele me chama mais atenção do que o Galo jogando em casa. Eu acho que a vantagem do São Paulo, ela é grande por isso. O São Paulo em casa, ele é muito forte. Eu acho que o São Paulo em casa, contra o melhor time do Brasil, eu vejo o São Paulo como favorito. Jogando em casa. Ainda que o Botafogo seja um time superior, o São Paulo é tão forte em casa. A pressão, a torcida, o ambiente, além de ser um time competente, eu vejo hoje o São Paulo como favorito em relação ao Botafogo, graças ao empate de ontem. Sim, e acho até que o São Paulo não vai fazer o que o Serginho sugere, né? Segurar o jogo para tentar conseguir um empate para os pênaltis. É, não, não acho que fará isso, tá? Mas é uma possibilidade. É, mas eu não faria isso, cara. Não, não fará. Não faria. O São Paulo vai conseguir. Eles vão tentar ganhar o jogo. O torcedor de São Paulo vai empurrar o time. O torcedor de São Paulo vai exigir que o São Paulo jogue. Não vai aceitar a postura de ontem. Não dá para recortar o jogo de ontem e colar no Morubi, porque não vai. E é um time que joga. E é um time que joga. São Paulo, a gente vai falar bastante sobre a análise do jogo daqui a pouco, mas dá para a gente descolar o que é o São Paulo normal, com a sua formação original. Não estou nem dizendo com todos os jogadores disponíveis, porque a gente não sabe o que vai acontecer até semana que vem, mas... Sabemos sim. O São Paulo, sem nenhuma culpa, vai escalar 11 reservas nesse fim de semana, como ele fez no domingo passado. O Botafogo não poderá se dar esse luxo. É, mas vai que alguém, um treinamento, né? Ah, sim, treinamento. Mas assim, acho que isso ninguém duvida, né? O São Paulo vai escalar 11 reservas sem culpa. O Botafogo não pode se dar esse luxo no fim de semana. Não pode, até porque são clubes que têm patamares hoje diferentes, né, em relação a elenco. Não que o elenco do São Paulo seja ruim, o elenco do São Paulo é muito bom para mim. Eu gosto do elenco do São Paulo. Mas a gente está falando do elenco que tem mais opções, né, no Brasil hoje disponíveis, né, jogadores que não estão lesionados. E assim, é aquilo, o São Paulo, o que o Rizeque falou, dentro de casa, com o apoio da torcida, nesse tipo de competição, tem um desempenho muito bom recente e vai jogar de um jeito totalmente diferente. O jogo vai se encaixar de uma forma totalmente diferente. Eu já estou muito ansioso para ver o jogo de semana que vem. Aquele recortezinho da metade do segundo tempo ali, quando o São Paulo melhorou e o jogo ficou mais aberto, aquilo ali foi delicioso de ver durante 15 minutos. O São Paulo deu uma boa assustada no Botafogo ali, né? Aliás, essa é uma questão que me parece clara. Tem dois times que não podem se dar ao luxo de poupar nesse fim de semana e por razões completamente diferentes. O meu Botafogo, que lidera o campeonato, qualquer ponto nesse momento faz muita diferença com o Palmeiras na sua cola. Hoje o Palmeiras só depende dele para passar o Botafogo, porque tem confronto direto na 36ª rodada e a diferença de três pontos. Então o Botafogo não pode bobear no Campeonato Brasileiro, nem o Fluminense, que pode entrar no Z4 nessa rodada. Qual é o jogo mesmo que vai ter a dominância e o Botafogo? Então, assim, o Fluminense e o Botafogo vão ter que se enfrentar a sábado ou a Vera por razões distintas. O Fluminense não pode se dar ao luxo de entrar no Z4 nessa rodada. Isso pode acontecer. Não pode um rolão. Hello, John. Good morning. Vamos os dois com o Sub-20? Beleza, eles entraram nesse acordo, tudo bem. Como esse acordo não vai acontecer, é fato que o Botafogo e o Fluminense vão ter que jogar ao fim de semana a Vera. E Galo e São Paulo vão poupar seus titulares. De verdade, porque aí é o seguinte, você tem preparador físico, fisiologista do lado conversando e a intensidade dos dois, mas principalmente do Botafogo, o Botafogo é muito intenso, muito pesado, o tempo todo, a ponto de alguns jogadores muito importantes para o time, Luiz Henrique, ele tem que sair em um determinado momento porque não aguenta mais. Ele correu demais, etc. E essa discussão também é boa, você está bom hoje, hein, Serginho? Será que ele tinha que sair mesmo? Não, eu acho que nem é a opção do técnico, eu acho que é um pouco de recomendação, de olhar físico mesmo, não estou falando tecnicamente. E aí eu acho que talvez no sábado a gente possa ver os treinadores trabalhando com as duas lógicas. A gente precisa estar no Campeonato Brasileiro, mas a gente não pode perder jogadores para o fim de semana. Então talvez dois, três jogadores titulares agora não entrem. Eu acho bastante possível. Sabe o que eu estava pensando ontem depois, dois jogos, né? Mas você está considerando então que a Libertadores é mais importante que o Brasileiro. Eu não sei se o Botafogo considera a Libertadores. Eu acho que não é para ninguém isso. Eu acho que como é jogo decisivo um jogo só, nesse momento não é um título. Doze jogos de Brasileiros são decisivos do Botafogo. Sabe o que eu acho? É um dozeavos. Eu estava pensando sobre isso depois dos jogos de ontem, né? O quanto você contar com o mata-mata, ele é uma coisa muito poeril, assim. Você não tem controle de nada. A gente pega as quatro histórias ontem, elas podem ser contadas sob essa ótica. O Fluminense, né? Batalhou, batalhou, batalhou o jogo inteiro, teve dificuldade, vai lá, faz 1x0 no finalzinho do jogo. Tem alguma coisa garantida para a semana que vem? Nada. O Galo fez um jogo seguro defensivamente a maior parte do tempo. No início do segundo tempo até estava melhor que o Fluminense, depois de ter uma queda de produção, toma um gol no finalzinho, faltando três minutos, né? Aí o Botafogo amassou o São Paulo, foi para cima, criou chance, bola na trave, mais de 20 finalizações. 0x0 o jogo. O São Paulo poderia ter tomado três no primeiro tempo ontem. Se uma é questão de centímetros, né? Pode fazer o gol com o Caleri. Pois é, então assim, é uma sensação que eu tenho há muitos anos já e geralmente em noites como ontem, né, de mata-mata assim, em que às vezes a partida não tem um resultado que se esperava pela história do jogo, tenho essa certeza. Cara, não vale a pena você largar o Campeonato Brasileiro, você largar de mão, mesmo que você tenha uma situação como a do Galo, por exemplo, no Brasileirão. E hoje o Brasileiro está muito mais... Nenhum deles está na mão, mas o Brasileiro está muito mais na mão do líder... Verdade. Do que o mata-mata de Libertadores. É muito mais controlável, né? Muito mais controlável. Rapaz, foi bom esse papo inicial, hein? Vamos começar a analisar...